Então, basicamente, primeiro, pra você poder usar o seu Bottle Cap, você tem que ter o Bottle Cap, né? O que não é muito difícil de conseguir. É rarinho, mas não é lá muito difícil nesse jogo. Você vem aqui em Window, na Battle Tower, você já vai ter que ter zerado o jogo pra poder fazer isso. Fez isso, vem aqui. Só pode Pokémon de nível 100, não pode um Pokémon de nível abaixo. Você vem nesse NPCzinho aqui, ó. Agora, qual Pokémon você quer levar pro Hyper Training? Aqui, você pode ver que já aparece em Highlight os Pokémon que estão nível 100. Eu quero pegar esse bichinho aqui, esse Malamar, que depois eu vou trocar a Nature dele e tudo mais. Então, eu vou selecionar aqui. Você gostaria de usar um Bottle Cap ou um Gold Bottle Cap? O Gold Bottle Cap, ele maximiza os 6 IVs de uma vez. O Bottle Cap é 1 IV por vez. Então, se você tiver um Pokémon que veio com a Nature certa, ou Shiny, qualquer coisa, você pode maximizar todos os IVs dele de uma vez com o Gold Bottle Cap. Ou então, se você quer consertar algum IV, assim, de algum Pokémon especial que você pegou, vem, vamos selecionar Bottle Cap aqui. Como é o caso, esse Malamar é Shiny, veio com o Contrary, que é uma habilidade muito boa. Então, eu quero maximizar só algum IV dele certo. No caso, aqui, aparecem os IVs, tipo, você pode selecionar já de uma vez, tá ligado? Então, eu quero maximizar HP, quero maximizar ataque, defesa. O Special Attack, não. Maximizar a defesa especial e a Speed. E aí, você pode mandar treinar. Vamos começar o treinamento. O treinamento começou agora. Telinha de espera. Uf! Malamar ficou mais forte por causa do Hyper Training. Você quer continuar fazendo? Você pode não continuar. Aí, se você vier aqui, ó. O que acontece? Você não pode usar os pokémons de Hyper Training, que você aumenta o IV, pra brindar. Tipo assim, você pode usar. Mas eles não vão vir com o IV máximo, tá? Porque ele fica aqui, ó. Por exemplo. Quando você vem fazer o IV Checker, aparece HP Best. É o melhor IV. Ataque, 31. Speed, Best, 31. Aí, tem ali, por exemplo, no nosso bom garoto, tem... Defesa Hyper Training e Special Defense Hyper Training. Ou seja, eu usei Bottle Cap na defesa e na Special Defense dos nossos Amazenta. A mesma coisa aqui, ó. HP, ataque, defesa, Special Defense, Speed. Tudo Hyper Training, tá vendo? Aí, o Special Attack, ele tá very good. Agora, o status dele tá ali. Amazing.